E aí, criançada? Eu sou o Tio Zax e venho dar uma notícia muito boa para vocês. Para toda criança que curtir o nosso canal, nos seguir e curtir as nossas redes no Facebook e no Instagram, as redes oficiais, publicarem uma foto mostrando as suas atividades semanais, essas crianças terão o nome delas colocado em um sorteio. E este sorteio, vocês vão ganhar um grande, maravilhoso prêmio! Vamos fazer todas as atividades, todas! A da Tia Arco-Íris, a da Tia Tumtum, a da Tia Foguetinho, a da Tia Bombom, a da Tia Pipoca, todas as atividades com fotos, claro, nas nossas páginas, o seu nome está garantido neste sorteio. E o Tio Zax espera por todos vocês, tá bom?